Olá povo de Macajuba, eu sou o vereador Hugo Macedo, estou aqui em frente da Câmara Municipal de Macajuba fazendo um vídeo para mostrar para a população macajubense que o vereador Hugo Macedo e toda a sua bancada juntamente com o vereador Isaac Soares Neto e o vereador Everaldo Macedo, queremos sim trabalhar hoje, por conta de não estar acontecendo a sessão da Câmara, nós viemos aqui trazer um ofício para essa casa pedindo para que o senhor presidente nos liberasse a sala da sessão para que a gente fizesse uma live, para dar uma explicação ao nosso povo mas cheguei aqui, já tem um tempinho que estou aqui, agora é 11h55 e a casa está fechada não tem ninguém nem para me receber, para receber um ofício o que tem na porta é um ofício onde o senhor presidente botou um decreto fechando essa casa por mais 15 dias do dia 1º de outubro até o dia 15 de outubro não vai acontecer sessão da Câmara olhe bem povo macajubense, o que nós queremos dizer para vocês, o que o vereador Hugo Macedo quer passar para vocês que nós vereadores de oposição, a nossa bancada tem compromisso com o povo e nós queremos sim é que volte a sessão da Câmara não é justo, é uma cidade onde o senhor prefeito juntamente com os vereadores estão aos sábados estão os domingos nas feiras livres de Macajuba e do nosso distrito Nova Cruz está em evento, onde tem várias pessoas fazendo, tem várias pessoas, eles estão no meio desses eventos e vim alegar para você cidadão macajubense que não está acontecendo a sessão da Câmara por conta do Covid-19 seu presidente, Adeno Brandão, isso não cola o que o senhor não quer é que a gente venha para essa casa mostrar o descaso, o desmando e a falta de respeito que está acontecendo no nosso município por parte da gestão e do senhor presidente para a população macajubense então, desde já, passo aqui para o povo macajubense, a gente vim fazer esse vídeo e de agora em diante, nós vamos estar aí sempre juntos, fazendo live, fazendo vídeo e mostrando que nós queremos trabalhar o senhor presidente que não deixa os vereadores de oposição virem para essa casa não é justo o povo macajubense, o município de Macajuba pagar o nosso salário e a gente não vim dar satisfação a esse povo e a gente não deixa os vereadores de oposição